Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo mais informações para vocês que vocês não vão ver na maioria dos sites, principalmente no site do Ovo Frito. E pela IGN India, Fortnite, mais de 60% do tempo de jogo, em 2023 foi dedicado a jogos com mais de meia década, revela relatório, tudo que você precisa saber. Traduzindo, as pessoas jogaram mais jogos de 10 anos atrás do que os jogos atuais. E isso inclui os AAA. O que é os AAA? Já que você não sabe, AAA é esse aqui, classificação utilizada para jogos com maiores orçamentos e níveis de promoção. Um título considerado AA é esperado que seja alta qualidade ou que esteja entre melhores do ano, por exemplo, God of War, coisas desse tipo. Só que essa notícia já espalhou para tudo quanto está lado, tem aqui o Grams. O Grams, para quem não sabe quem é o Grams, esse cara aqui, entendeu? Mark Kane, que foi o senhor e former, ele foi o criador do World of Warcraft original, produtor do Diablo 12, StarCraft, etc. Mas vamos lá. Aí ele fala. 60% do tempo foi gasto em jogos com 6 anos ou mais em 2023. Programas de TV mais antigos também dominam as redes de streaming. Isso não é uma coincidência, já que streaming priorizou, no caso, o Wokeness, lacração, ao invés de qualidade, em detrimento de qualidade. A AA também priorizou o lucro e a narrativa em detrimento de diversão. É por isso que lutamos. Ninguém quer jogar coisas novas se isso significar ser pregado e repreendido enquanto eles destroem nossas IP e personagens imemoráveis. No caso que ele está envolvido no Gamergate 2. Tem até aqui o Cronel Wokeness. Game Windows, we have to go live service e walk under, lacração, to appeal the modern audience. Modern audience, audiência moderna, plays half-life one. É a mesma coisa que eu falei pra vocês no último vídeo meu, que a audiência moderna não existe. A audiência moderna é a mesma dos anos passados. A diferença com gráficos melhores. Então é isso. Ao tentar ficar enfiando um monte de... Agenda! Eles fizeram jogos que ninguém quer jogar. Entendeu? Aí você fala... Ah, mas... E Helldivers, Little Company, etc. Helldivers 2 e Little Company são filmes independentes. Então, digamos assim, se o AAA seria Hollywood, Helldivers 2 e Little Company seria Godzilla menos One ou Dorama, K-pop ou anime. É coisa fora da grande mainstream de Hollywood. E que tá fazendo sucesso. Aí você fala... Como não tá fazendo sucesso? Tão ganhando muito. É, layoffs, né? Demissões na indústria de game está piores do que nunca. Como chegamos aqui? Isso é notícia de 12 de março de 2024. Tão mandando gente embora. Por quê? Porque tá ruim, gente. Eles tão ruim. Eles... A maioria dos jogos deles, eles focaram apenas em... Agenda! E microtransações que ninguém mais quer jogar. Vem uma bagagem política tão grande que ninguém quer. Porque videogame é diversão. É escapismo. Entendeu? E chega esse povo que quer destruir tudo. Que é o povo que tá interessado. Sweet Baby Ink, esse povo aí. Ele tá interessado em diversão. E tá interessado em destruir IPs que você gosta. Por quê? Porque... Porque eles são ruins. São simplesmente pessoas ruins que não querem ver você se divertindo. Entendeu? Ver jogadores, qualquer raça, de qualquer gênero, etc. Se divertindo. Pra eles não pode. Tem que ficar pensando no ativismo. E aí o que acontece. É por isso que todo mundo volta a jogar. Até eu tô jogando um jogo que é Beat Up. Pra quem segue no meu canal. Eu tô jogando um jogo que é Beat Up, de pancadaria. Feito na Turquia, independente. Qual é a história? Vocês são policiais com superpoderes e batem em vampiros e lobisomens. Tipo, a história é essa. Eles vão sair dando porrada. Só isso. Então... Provando mais uma vez que o entretenimento de hoje em dia é um lixo comparado do passado. Sim, pareço velho falando, mas a verdade tá aí. Só não enxerga quem não quer. Ok? A gente se vê outro dia. E aí